Bom dia, bom dia, graça e paz, tudo bem, meus queridos? Meu nome é Mário Cordeiro, vamos pôr uma palavrinha do dia que se encontra em Salmo 121, que diz assim Olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o seu protetor, estará sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme e nem cochila. Amados, Deus ele sabe o que você está passando, Deus ele sabe o que você está passando, amados. Mas o Senhor, ele não dorme e nem cochila. Ele zela por você, ele olha por você nesta manhã e ele sabe o que você está pedindo para ele. Ele sabe o que você está passando, confie no Senhor, amados, confie no Senhor. Amados, Deus ele te conhece, ele sabe qual que foi o seu choro, qual que foi a sua oração. E ele tem uma resposta para você, confie no Senhor, nesse dia, em nome de Jesus. Era isso que eu vim falar com você. Confie no Senhor. Você olha para os montes, de onde vem o seu socorro? O seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Essa palavra é para você hoje. Confie no Senhor, em nome de Jesus. Que você venha ter um excelente terça-feira, em nome de Jesus. Deus é contigo, você não está sozinha. Deus ele é contigo e ele escuta as suas orações. Tá bom, minha querida? Meu querido, que você venha ter um excelente dia, em nome de Jesus. Um beijo.